Agora, alô, alô, o mascotinho do Palmeiras, é, Dudu? Mascotinho do Palmeiras. Põe ela atravessando a rua, quase causou um acidente danado, ó. E a bichinha tá gorda, isso aí é porca criada. Isso aí é porca criada, hein? Gente do céu, da onde saiu... Ei, se eu falar isso aqui, ali, o pessoal do veganismo fica bravo comigo. Ah, mas eu vou falar, porque eu gosto, dá uns toicinhos bons, sim. Deixa eu ver ela tocando a porca, deixa eu escutar, ali. Vai atravessar a pista. Um perigo... Olha, meu tio, meu tio veio na paciência, ali, ó. Quase causou um acidente. Quase causou um acidente agora, ó. Quase que vira toicinho. Gente, olha pra vocês verem, ó. Pouco, no meio da rua, aqui, próximo, ó. Numa avenida, que não ganha, né, 2. Ó, no fundo de ônibus, esperando o ônibus, certo, né? Pessoal, deixando claro que isso aí, claro, viralizou, né? Até é engraçado, curioso, na verdade, mas animal não pode ficar dessa forma. A porca bem gordinha, se um carro bate nela ali, olha esse traque. Se um motoqueiro, então, e um animal desse aí, com uma criança na rua, alguma coisa, não pode, né? Então, assim, quem foldona, às vezes, claro, uma porcona dessa aí, fugiu, né? A gente não deixa. Mas, pra falar mais, eu vou falar com ele, que é especialista em suínos, toicinho, miúdos, pancetas e muito mais. Fred Silveira, que tá lá no Goiânia 2 e traz mais informações. Cadê a porca, Fred? Panceta eu gosto, hein? Pancetinha eu gosto. Panceta você tocou no meu fraco, meu querido. Olha, a porquinha nós até tentamos encontrar aqui, mas hoje não deu pra encontrar, até porque já tinha passado outra heroína por aqui. Eu falo heroína porque ela tá aqui ao meu lado. E ela acabou, na verdade, tocando essa porquinha, porque poderia, naturalmente, causar um acidente. A nossa intenção aqui é justamente mostrar. Só em Goiânia você encontra esse tipo de coisa na rua. Ela tava passando por aqui, próximo da casa dela, e ela acabou encontrando essa porquinha. E se é porco, é leitua. É uma porca? É uma porca. Qual que é a diferença da porca pra leitua? Leitua é menorzinho um pouquinho, né? É, mas não pode ser uma porca com uma leitorinha GG? Não, não, não. Agora me conta. Parece uma vaca. Deixa eu te contar um negócio. Você botou até nome na porca. De onde é que você tirou esse nome? Ah, foi o que eu achei na cabeça. Joaquim, né? Joaquim, né? Joaquim, né? E aí você decidiu tocar a porca. Me conta, você tava passando aqui e viu a porca? Não, eu tava descendo, aí quase que eu atropelei ela. Antes que acontecesse um caso mais grave, eu peguei e parei meu veículo e comecei a tocar ela, tirar ela da pista. E parando os veículos que estavam descendo e o outro da outra pista que tava subindo. Então ela atravessou e eu fui até o corpo do bombeiro pra ver se eu conseguia lá. Uma ajuda. Uma ajuda, né? E aí, mas não consegui. Ela atravessou, passou a porta do bombeiro, da entrada dos bombeiros ali e atravessou pra ilha. E aí eu toquei ela pro meio do mato. E ela sumiu. E aí ela entrou pro meio do mato e foi embora. Foi, vai, vai embora. Vamos mostrar aqui. O Juscelino vai mostrar o tanto que essa avenida aqui é uma avenida bastante movimentada. Então a sua preocupação é que ela causasse um acidente, um carro, um motociclista, um ciclista. Exatamente. Minha preocupação era um acidente que, às vezes, o carro ia até desviar dela e poderia acontecer um acidente mais grave. Você passa muito por aqui? Passo todos os dias. Você já tinha visto uma porca por aqui ou foi a primeira vez? Nunca vi. Foi a primeira vez e eu fiquei realmente muito surpresa quando eu vi e me surpreendeu muito. Por isso que eu falei, não, vou tirar essa porca do meio da estrada. Agora, eu gostei de uma coisa, você tocando a porca. Sai, como é que toca a porca? Eu não sei. Eu falei, eu toquei igual a toca-vaca, igual a toca-vaca. Como é que toca? Como é que toca? Eu estou fazendo um curso de tocar porca. Como é que faz? Ó, que você que nunca viu, deixa eu contar uma história pra vocês. Nós estamos rindo aqui porque, graças a Deus, ninguém se machucou. Agora, eu como especialista nesse tipo de assunto, eu já descobri aqui, já puxei a capivara da porca. Juntou? Sabe pra quê? Porque eu fiquei sabendo que essa porca pertence a uma chaca que está aqui atrás. É. Pessoal da chaca aqui, vem cá, minha filha. Não, vem cá. E a moradora já desceu. Estava lá em cima, me gritando, desceu. Como é seu nome? Meu nome é Valdeane, mas todos me conhecem como Val. Val, me conta uma coisa. Você me disse que alguém já pegou uma porca, só que esse que passou aqui não deu o destino que ela deu, não. Levou. Isso fez frito da porca. Eu estava lá em cima, como eu moro, virado pra avenida, um senhor estava descendo de caminhonete, aí apareceu a porquinha do nada. Então não é a primeira vez que aparece porca aqui? Não, não. Sexta-feira passada apareceu um desfile aqui, ó. Aí o senhor da caminhonete parou a caminhonete, catou a porquinha, jogou atrás da carroceria e levou. Levou a porquinha embora? Levou. O Natal está garantido. Ó, Fred, eu queria aproveitar que vocês estão aqui falando sobre o vídeo da porca que essa senhora fez e queria fazer uma denúncia. Ó, os moradores que moram nas torres mais afastadas pra lá... Estão reclamando do cheio de porca aqui. Cara, fede demais, demais da conta o pessoal que é responsável por essa parte de cuidados de animais, essas coisas. Já vieram aqui... Vocês não estão aguentando mais. É a ama? Então, o pessoal da ama já estiveram aqui, acho que várias vezes, tem foto, tem vídeo. Uma nojeira. E não dá conta. De onde é que é? Aqui atrás? É um senhorzinho, tem uma chácara aí, não conheço. Vou atrás, eu vou atrás, Val. Eu vou atrás. Vamos lá buscar a porca do homem? Bora, bora. Agora, peraí, só pra encerrar aqui, Val. Quero agradecer a Val pelo carinho. Agora, só pra encerrar, Branquinho, a nossa participação, eu pergunto pra você de casa, o que que você faria com a porca? Natal tá chegando. E aí, só pra encerrar, como é que tange a porca? Branquinho, vou aprendendo aqui, como é que é? E a porca foi embora. Boa, boa, boa. Valeu, Fred Silveira, repórter do Povo com o caso da porca. Especialista, o homem sabe das coisas. Valeu, Fredão. Obrigado.